Amigo, notícia de última hora, a gente para tudo, notícia urgente, um corpo encontrado no bairro Martelena, aqui na cidade de Uberlândia e a nossa equipe de jornalismo está acompanhando para trazer os detalhes e as informações aqui no nosso programa. Inclusive, eu chamei meu amigo Júnior Oliveira para correr atrás dessa informação, para a gente entender o que a gente sabe até agora. Um corpo encontrado, ainda não se sabe se realmente tem marcas de violência ou não, se nós estamos falando de um homicídio ou não. Então são muitas e muitas dúvidas, o Júnior está correndo atrás para trazer os detalhes. Você está onde, Júnior? Oi, Rafa, a gente está aqui no bairro Martelena, local onde chegou essa informação, local de onde saiu essa informação de um corpo encontrado numa residência aqui na rua Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui no local, vamos mostrar para você agora, Rafa, são várias viaturas da polícia militar por aqui e vocês vão percebendo também a chegada aí de um carro funerário e a gente percebe também a movimentação da polícia aqui no local. A gente chama a atenção o seguinte, o pessoal aqui do bairro ainda está tentando entender o que aconteceu, tem muita gente aqui acompanhando a movimentação da polícia, é que o corpo desse senhor de 68 anos, o idoso de 68 anos foi encontrado no interior aqui desse imóvel, Rafa. A princípio, quando a polícia foi acionada, a informação era de que provavelmente morte natural, né, porque esse homem de 68, esse senhor de 68 anos se queixava de dores no peito e depois os moradores e familiares não tiveram mais informações dele até que descobriram que ele estava morto aqui no local. Bom, só que chegou uma segunda informação para a polícia, é que um veículo foi furtado aqui no local recentemente, no sábado, precisamente no dia de sábado, e é uma informação nova que chegou para a polícia, portanto, toda essa cautela. A perícia já está aqui no local da polícia civil, portanto, a polícia teve esse cuidado de tão logo quando a descoberta do corpo, acionar a perícia e também ficar atenta a essa informação. Então, vocês estão acompanhando aí o trabalho aqui do pessoal da polícia militar, o carro funerário já está por aqui, e também da perícia. Rafa, a informação que eu tive aqui com o militar, com o tenente da polícia, é que o carro que foi levado estava dentro do imóvel, isso no sábado. Portanto, é uma informação que chama a atenção, não se sabe se esse furto desse veículo tem ligação ou não, né, com o fato desse homem ter sido encontrado morto aqui dentro, Então, isso precisa ser muito bem apurado, tanto pela polícia militar, quanto também pela polícia civil. Então, é feito todo aquele trabalho agora, todo aquele cuidado da perícia, principalmente para tentar entender o que aconteceu aqui nesse imóvel. Vamos mostrar agora aqui um pouco a rua. A gente percebe vários moradores por aqui, curiosos, né, querendo entender o que aconteceu. Um senhor conhecido aqui na região, de 68 anos, E essa informação que chegou de que ele se queixava de dores no peito, ela é relevante, né, porque possivelmente pode ter sido uma morte natural, sim. Mas, quando vem essa informação de que um veículo foi levado aqui do local e esse carro estava lá dentro, isso acendeu uma alerta para a polícia que está trabalhando aqui na região. Inclusive, nós percebemos agora há pouco várias viaturas saindo aqui, fazendo algumas buscas, talvez, atrás de vídeos, né, de câmeras de segurança, para tentar entender a movimentação desse criminoso aqui no sábado. Porque essa é a preocupação agora da polícia para tentar descobrir, buscar pistas aí sobre esse homem, esse suspeito, que levou esse carro aqui do local e, posteriormente, o corpo desse idoso de 68 anos encontrado. Então, tem algo estranho em todos esses acontecimentos. É o que a polícia agora está tentando descobrir, né, Rafael? Muito estranho, por isso a polícia teve todo esse cuidado. O local foi isolado. Familiares, né, que avisaram também, vizinhos foram avisados aqui sobre o que havia acontecido. E a polícia está começando a colher agora essas informações, até mesmo para fazer o preenchimento desse boletim de ocorrência, que são informações importantes nesse procedimento escrito, que vai ajudar a polícia, claro, a desvendar esse mistério, não é? Por isso a perícia está lá. Então, a gente vai tentar com todo cuidado, claro, mostrando aí para vocês a movimentação das autoridades no interior do imóvel. A gente percebe aqui que é um imóvel com muitas coisas, eu estive vendo na janela ali, são muitos móveis, né, algo, parece que ele acumulava algumas coisas, bastante coisa, móveis usados, enfim, fazia alguns serviços aqui na região para a vizinhança. E essa informação de que vizinhos conversaram com ele aqui, nesse fim de semana, ele se queixava de dores no peito, coisa e tal, entrou no imóvel e depois não foi mais visto, não é? E aí as pessoas começaram a buscar informações dele, fizeram o contrato com familiares que, claro, vieram aqui para ver o que estava acontecendo e, infelizmente, encontraram esse senhor de 68 anos morto no interior do imóvel. Ô Rafa, a gente viu agora há pouco aqui a entrada do pessoal do carro funerário, já entraram já com o material, ou seja, para fazer esse trabalho junto com a perícia, e segundo a polícia, isso é informação de primeiro momento, viu Rafa, as primeiras informações que chegam, não há sinais de violência no corpo, é a primeira informação que a polícia percebeu naquele primeiro momento. Claro que a perícia agora vai fazer o seu trabalho e vai poder dar mais respostas aí sobre a situação desse corpo, porque o corpo fala, né, o que houve, o que aconteceu, se foi morte natural ou se trata-se de um assassinato. Então está esse alerta aqui no bairro, a vizinhança toda assustada, era um senhor tranquilo, conhecido aqui na região, o pessoal conversou com ele aqui, momentos antes dele voltar para o imóvel, e a polícia está trabalhando aqui na região, como eu já disse, policiais fazendo buscas e conversando com a vizinhança, até mesmo para buscar mais informações sobre esse homem, o que aconteceu nesse fim de semana, né, o que que houve nesse fim de semana? Primeiro, a confirmação de um furto de um veículo aqui na casa dele, então já tem essa primeira confirmação. Logo depois, não se ouviu mais nada, nenhum grito, nenhum pedido de socorro, somente, infelizmente, essa informação agora de que o idoso de 68 anos foi encontrado aí no imóvel. A gente percebe mais uma vez ali a movimentação da polícia lá dentro, os policiais trabalhando, todo detalhe é importante nesse momento, claro, essa perícia que está sendo feita pela polícia civil, e o trabalho também dos militares, que estão aqui dando todo aquele apoio, ou seja, preservando aqui o local e buscando informações no entorno para ajudar a polícia civil a desvendar esse mistério. É um mistério, Rafa, até o momento que se sabe é isso. É um mistério, não tem ainda informação certa. Se foi um assassinato, o que aconteceu nessa casa e principalmente o que está deixando o pessoal em alerta e o que está causando estranheza, esse veículo que foi levado aqui do local nesse fim de semana, precisamente no sábado, Rafa. E pode ter algum tipo de relação, até mesmo um mau súbito, a partir do momento que ele se deu conta, soube que o veículo dele, por exemplo, tinha sido alvo de criminosa, ele pode ter passado mal, pode ter sim algum tipo de ligação. Lembrando que, segundo as primeiras informações que estão sendo apuradas pela nossa equipe, no corpo desse senhor de 68 anos, não apresentava nenhum tipo de sinal de violência. Claro que ainda é uma perícia mais detalhada, precisa ser feita para analisar, mas o nosso jornalista está acompanhando de perto para trazer todas as informações em relação a essa morte. Fica o nosso sentimento, evidentemente, o nosso respeito aos familiares, aos familiares, aos amigos, aos vizinhos desse senhor, que, segundo informações, era muito tranquilo, muito tranquilo, e, infelizmente, acabou sendo encontrado dessa forma.